Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral, sob responsabilidade dos partidos políticos. Caiu 17, tá aí pra mostrar o quanto a Unique pode melhorar, pode crer a companhia. Nanananananana, companhia. Caiu 17! Oi, eu sou o Tinu e agora vai começar o programa do Caiu 17. Que o wi-fi nos deixa sempre na mão, isso não é nenhuma novidade. Tão pouca distância que temos que percorrer para resolver alguns problemas no DA. Sabemos que isso gera um grande incômodo. Muitos alunos se perguntam por que não temos uma quadra de esportes. Caiu 17 vem com a grande ideia de montar não só uma quadra de esportes, como também uma mini academia com preços acessíveis. Como estudante do CCS, Caiu sabe de nossas dificuldades e desafios que enfrentamos todos os dias. E atendendo a necessidade de nossa comunidade, ele vem com propostas inovadoras para tornar o nosso complexo ainda melhor. Olá, eu sou o Caiu, o candidato para inovar. Estou aqui para lhe dizer o quanto posso ajudar a nossa universidade a crescer. Em primeiro lugar, vou contar um pouco da minha carreira acadêmica. Sou estudante do primeiro período de publicidade e propaganda da UNIT e estou realmente fascinado pelo curso, estrutura e corpo docente que esta me proporciona. Esse sou eu, o candidato que chegou para melhorar ainda mais nossa universidade. Biblioteca DA é uma das dificuldades que temos que enfrentar todos os dias. Sair do CCS até lá demanda muito tempo. Muito tempo mesmo. Caiu 17 vem com propostas inovadoras para trazer ao CCS extensões do DA e da biblioteca, facilitando não só a vida dos estudantes de comunicação, como também de outros cursos. Além do DA e da biblioteca, tenho como plano B colocar o atendimento virtual, que nós estudantes possamos tirar nossas dúvidas através do próprio sistema. Vote Caio 17. Sou Bruna, vice-candidata do Caio 17. Sou jornalista e a formação em publicidade e propaganda vai ampliar minhas habilidades em comunicação. Minha vida acadêmica me fez ter vivência em processos políticos. Ainda como estudante de jornalismo, participei de centro acadêmico, onde defendi ideais estudantis. É com essa experiência que me uni ao Caio, com o propósito de levar mudanças aos estudantes da Unite. Que o Wi-Fi não deixa sempre na mão, isso não é novidade. Caio 17 vem com propostas inovadoras e trazer para o CCS uma rede de dados de qualidade. Caio 17. Esse é o nome da mudança. A compra de novos bebedouros para os alunos de comunicação social da Unite será uma realidade com o Caio eleito. Se você está cansado e passar vergonha tentando tomar água nesta universidade, vote em Caio 17. O seu bem-estar importa. Meu nome é Ricardo. Eu sou aluno de publicidade e propaganda da Unite. Meu voto, com certeza, é no Caio. Pois ele irá trazer propostas interessantes não só para alunos do CCS, mas também para alunos da Unite em geral. Fazendo com que o nosso dia a dia seja muito mais interessante. Caio. 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 Caio.